Sabe quanto custa um olhar? Sabe quanto custa um carinho? Sabe quanto custa um beijo? Sabe quanto custa um amor? Sabe quanto custa um olhar? Sabe quanto custa um carinho? Sabe quanto custa um beijo? Sabe quanto custa um amor? Sabe quanto custa um olhar? Sabe quanto custa um olhar? Sabe quanto custa um carinho? Sabe quanto custa um beijo? Sabe quanto custa um amor? Sabe quanto custa um beijo? Um beijo seu olhar, meu carinho, nosso amor Um beijo seu olhar, meu carinho, nosso amor Um beijo seu olhar, meu carinho, nosso amor Um beijo seu olhar, meu carinho, nosso amor